Música Esta é a Anne. Anne ouve falar muito de sustentabilidade e como ela faz bem as pessoas, a natureza e ao meio ambiente. É por isso que ela vai prestar mais atenção para agir de forma inteligente e sustentável a partir de agora, quando vai ao supermercado, por exemplo. Mas como faço para reconhecer um produto sustentável quando eu vejo um? Pela embalagem, talvez? Muitas pessoas se preocupam com o excesso de materiais de embalagem. Então, menos embalagem é sinônimo de mais sustentabilidade? Menos realmente significa mais? É só isso? O que mais torna um produto mais sustentável? Café, por exemplo. O café é cultivado em plantações. O cultivo do café precisa de fertilizantes, água e energia. Depois de colhidos, os grãos de café são levados de caminhão até o porto. E depois de navio, para, por exemplo, a Europa, para processamento. Lá, os grãos de café são torrados, embalados e entregues ao supermercado da Anne. No transporte, um material de embalagem eficiente, como a folha de alumínio, oferece uma solução inteligente. Ela é fina e seu peso leve significa que é preciso menos energia em toda a cadeia de abastecimento e ocupa menos espaço, o que significa mais produtos no caminhão. Quando o café chega ao supermercado, mais da metade de toda a energia e recursos necessários para uma xícara de café já foram investidos. No cultivo, no transporte e na torrefação dos grãos. Outra grande parte da energia e dos recursos é necessária para preparar o café. Mais 46%. E o que dizer da embalagem que contém folha de alumínio? Ela responde pelos restantes 2% da pegada de carbono. Esse investimento de 2% garante que os outros 98% de recursos não sejam desperdiçados no caminho, dando uma xícara de café para a Anne. Mais proteção é, portanto, a maior vantagem que o material de embalagem pode oferecer no contexto da sustentabilidade. Muitos consumidores estão preocupados com o problema de excesso de embalagem. Mas uma questão muito mais importante é reduzir o desperdício de alimentos. Hoje, na Europa, o desperdício de comida é um problema sério. Até um terço de todos os alimentos comprados por consumidores, como o Anne, não é consumido. É jogado fora. Um conceito de embalagem mais sustentável para reduzir o desperdício de alimentos deve ser inteligente, usando materiais da forma mais eficaz e eficiente possível para proteger o produto durante todo o seu ciclo de vida. Embalagens com folha de alumínio oferecem essa proteção inteligente, porque graças à barreira eficaz que possuem, nada consegue entrar ou sair dos produtos, protegendo perfeitamente o seu aroma, sabor e características, até que você possa saboreá-los. Em outras palavras, a vida útil mais longa é igual a menos desperdício de alimentos. A exclusiva barreira da folha de alumínio protege muito bem um produto à temperatura ambiente. Isso significa que o produto não precisa ser refrigerado. E que boa quantidade de energia pode ser poupada no transporte e armazenamento. E a folha de alumínio permite fornecer alimentos em porções adequadas ao consumo, de modo que apenas o alimento necessário seja preparado e consumido, que significa menos desperdício de alimentos. Protegendo bem os benefícios nutricionais e de saúde. Embalagem mais sustentável é aquela que nos ajuda a reduzir o impacto do nosso estilo de vida e da quantidade de recursos e energia dos produtos que consumimos. E quando a embalagem cumpre o seu papel, existem várias opções. Dependendo dos sistemas de coleta e reciclagem locais, pode ser reciclada diretamente ou a energia pode ser recuperada com segurança. A reciclagem de alumínio requer até 95% menos energia do que a produção de metal primário e as consequentes emissões de gases de efeito estufa, sem qualquer perda de qualidade. Pense nisso. Quanto mais você proteger, mais irá economizar. Mais é menos.